Todos sabem que eu tenho um problema com o vizinho e esse vizinho me assedia moralmente por seis anos. Essa semana ele me lançou uma pedra, daquelas pedras de amolafaca. Eu estava nessa posição que eu me encontro aqui, do lado dessa pilastra, e ele acertou nesse cano aqui, que está a poucos palmos de mim, dois palmos. Fui à delegacia prestar queixa, e se depender daqueles estagiários, você não consegue prestar queixa. E ele botou queixa de injúria. Se acerta a minha cabeça, eles iam botar que eu cabeceei a pedra, que eu fui o causador do acidente. Eu mesmo entrei na trajetória da pedra. A justiça do Brasil está entregue às baratas. A polícia faz um serviço de enxuga-gelo. A polícia, ela ganha mal e trabalha mal, porque ela não tem a estrutura que é necessária para ela poder fazer uma investigação decente. A penha está entregue às baratas. O policial militar está com duas viaturas, tendo que cobrir uma área muito grande. Mas o policial militar, ele está focado em queixas de som alto, está focado em queixas de moto com cano de descarga fazendo barulho, ou motoboy que está fazendo entrega para sustentar sua família. Lobo comendo lobo. Agora, a penha virou alvo fácil. A penha virou um mercado muito promissor para quem gosta de pular muro, para quem gosta de invadir terreno, para quem gosta de roubar residência. Por quê? Não adianta você prestar queixa, não adianta você ir na delegacia, não adianta você fazer nada. Sou a favor, sim, do armamento do povo de bem. Por quê? Se o cara pula dentro do meu quintal, ele fica ali mesmo. Se vai dar cadeia ou não, problema. Mas ele vai ficar ali. Seja da forma que for necessário. Paulada, pedrada, facada, pitbull atacando. Mas dali ele não sai. E aqui eles não pulam porque eles sabem que tem os cães. Mas e você? Tem um cão que faz a segurança da sua casa? Você tem aquele cachorro que intimida? Ah, se você tem aquele cachorro que intimida, o protetor animal, aquele proteloco, ele fala que você tem que castrar o seu cachorro. Mas ele não vai ficar no seu portão tomando conta da sua casa. A minha vizinha aqui teve a casa invadida num dia, roubaram um videogame, e no outro dia eles não satisfeitos voltaram e roubaram a televisão. Então, quem vai garantir a tua segurança? A PM, a polícia militar? Eu comprei um som para pôr na minha moto, para poder fazer propaganda, volantes, para eu poder sustentar a minha família, ganhar meu dinheirinho. Eu comprei o som, de acordo com a imagem, era maravilhoso, mas o som era péssimo, não dava para ouvir. E o que aconteceu? Fui lá, fiz o upgrade, comprei alto-falante, testei ruim. Fui lá, comprei um rádio novo, testei ruim. Fui lá, botei um Twitter e uma corneta, aí sim ficou um som que dava para você entender o que estava se falando na propaganda. Só que a bateria não suportava. Fui lá no Xande da Bateria, que é um homem de muita índole, uma pessoa muito do bem, ele me vendeu uma bateria. Essa bateria que ele me vendeu, ela era usada, e ele me deu garantia, ela dava uma volta, duas, três voltas no quarteirão, a bateria riável. Fui lá e troquei. Deixei o som tocando na minha casa, num som baixo, mediano, para experimentar se ele aguentava algumas horinhas de trabalho. Não adiantava eu sair para trabalhar se o som não funcionava. Fui fazer uma entrega. A polícia militar foi acionada pelo meu vizinho. Aquele vizinho, que é muito gente boa, que o cachorro dele late a madrugada inteira, aquele vizinho que gosta muito de falar da vida alheia, etc, 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 etc. E os policiais militares levaram a minha caixa de som, alegando que foi isso ou aquilo. Eles não pediram para baixar, pô, cara, o vizinho está incomodado e tal. Não viram que era um material de trabalho, que estava em teste. Eu nem usei a caixa. Acabem.